Fala galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês uma notícia absurda O maior torneio de todas as galáxias voltou Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, voltamos com uma notícia bombástica, mano Animal, o maior torneio de todas as galáxias voltou Eu tô falando do Old Pies Game Arena 2, dá uma olhada Alô? Vai sim, é uma viagem longa, mas ele vem Isso, são quatro equipes, a da Diana, a do Esquipinho, a do Pimpimenta e a do Rato Borrachudo Vai ser uma batalha épica, e o time que sai vitorioso desses quatro vai pra grande final contra o The Darkness Calma gente, ó, guardem essa informação Old Spies Game Arena 2, estreia 9 de junho, 19h, nos canais IGN, às terças e sábados É rapaziada, a disputa começa agora Tá todo mundo maluco pra tirar o The Darkness Que é o grande campeão do Old Spies Game Arena 1 Onde tivemos aí times como o time do Rato Borrachudo O time do Damiani, o time do Estério E também o time do The Darkness O The Darkness acabou sendo o grande campeão do Old Spies Game Arena 1 Tá vivendo bem, tranquilão, num castelo com fama, dinheiro, maravilha Mas a galera quer o lugar dele, quer o trono dele Olha, dá uma olhada como foi o The Darkness sendo campeão É, rapaziada, o The Darkness ganhou, ficou todo feliz Estava vendo que tinha um time junto com ele, é Vou falar um pouquinho mais, porque é o seguinte, ó O que acontece, no Old Spies Game Arena 2 Que estreia dia 9 do 6 Vamos ter aí quatro times disputando pra tomar o trono do The Darkness Dois velhos conhecidos, o Rato Borrachudo e o Esquipinho Que já jogaram no anterior contra o The Darkness Voltam agora pra tentar tomar de vez o trono Além deles, tem também o time da Diana Zabrozowski e do Pim Pimenta Que querem chegar chegando, tomando o trono do grande, popopo poderoso The Darkness Será que eles vão conseguir? Bom, o que acontece, cada um desses capitões vão poder chamar mais três jogadores Pra completar o time deles Quem será que eles vão trazer pra poder também participar do Old Spies Game Arena 2? Bom, a gente vai ficar de olho, né? Agora dá uma olhada, a lista de jogos que a gente vai ver vai ser a melhor coisa É a melhor coisa que você vai ver Bom, é o seguinte, temos jogos como Gang Beasts, Ultimate Chicken Horse Temos Overcooker, cara, Overcooker 2 é maravilhoso Widget e Just Dance, mano Imaginem que maravilhoso, que momento lindo O Rato Borrachudo dançando Just Dance Que delícia! Meu amigo, que doideira, mano Olha o nível do negócio Bom, vai ser muito engraçado Você já sentiu na pele aí o que vai acontecer, né? Vai ser transmitido a partir do dia 9 do 6 Todas as terças e sábados Às 19 horas Nos canais da IGN Então fica ligado e não perde, rapaziada Eu vou estar lá nas lives Comentando, fazendo a zoeira Mandando aquela zoeira com os caras que estão participando, né? Se errar, eu vou zoar Não vou perdoar não, né, rapaziada? Não dá, né? Então fica ligado Dá pra você participar Manda no chat lá a sua torcida Pra quem você está torcendo? Eu quero que você comente aqui embaixo também Pra quem é a sua torcida? Pra Diana? Pro Pim Pimenta? Pro Esquipinho? Ou pro Rato Borrachudo? Ou você está querendo que o The Darkness ganhe novamente E seja bicampeão do Old Spice Game Arena? Será? Será que ele consegue? Bom, uma boa dúvida, né? Bom, a gente tem que ficar ligado Porque com certeza vai ser muito disputado E vai ser, no mínimo, muito, mas muito divertido, galera E lembrando Todo mundo das suas casas Inclusive os narradores Imagina que legal, cara Muito engraçado Eu vou estar lá pra fazer a zoeira com vocês Convoco todos vocês Pra assistirem comigo No dia 9 do 6 A estreia do programa Old Spice Game Arena 2 Vamos deixar os links aqui embaixo Pra você poder achar com mais facilidade E aí poder ir lá também Curtir a transmissão, beleza? É isso, rapaziada Não perca Eu... Será que eu falo pra quem eu estou torcendo? Não sei Acho que é melhor não, né, galera? Eu vou influenciar vocês Será? Não, deixa pra depois Deixa pra depois Quem for pra live Vai saber pra quem eu estou torcendo Beleza? Combinado? Então é isso, manos Nos vemos dia 9 do 6 Às 19 horas Nos canais da Higiene, mano Vou estar por lá e quero ver você lá Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou e... Foi!